E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo, nesse vídeo aqui, queria mostrar pra vocês uma partida que fez de Overwatch, seja em live ou em off, mas sempre mostrando uma bela partida com uma bela gameplay, só é curta né? Podia trazer jogos de suporte, mais jogos de dano, então é isso aí, vem aí, veja a partida e se divirta, mas não se esqueça, dê seu like, compartilhe, todo aquele blá blá blá, um escândalo, um sacchê, pra ajudar o canal a crescer. Depois do 8. Iniciando gravação. Gravação. Ih, meu Deus. Quase. Pagado. Pode dar gol? Hein? Pode. Pode dar gol? Pode, você tem alguma coisa pra falar? Eu tenho. Eu vou tentar subir lá em cima. Eu sou obrigado a falar. Eu consigo? Consegue? Cuidarei disso, pessoal. Eu já subi já? Eu não consigo quebrar aqui, mano. Eu já subi? Já subi? Já subi? Já. Mas com a diva não vale. Eu já subi? Ah, tá. Ah, tá. Onde tiver é fácil. Eu vou, quero ver se eu subi escalando, que nem um chipanzé, tá ligado. Aí não dá? Não sei. Ah, tinha a gente parada aqui, né? Ô, filho. Você escapou de mim duas vezes, viu, Sete? É? Você escapou de mim duas vezes aqui. É que eu ia morrer, deve ter que saltar. Matar o risco. Ah, o que ele escapa? Né? Agora, o risco não tem mais escape. Ah, o risco não tem mais escape. Cura, 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 cura Tem cura? Mas eu te curei, filho Cura, cura, cura Tive que correndo Vem vem Nossa, tá aí Pensei que o cara tava me seguindo Joga lá dentro Olha só O que foi? Onde está ele? Vou ter que subir ali pra pegar aquele cara. Sim, ele matou. Ai cara, já sai de vida. Morri de dó. Ae, ganhamos! Tá que pariu, Matthew. Quanto mais vitória cegueira, mais rápido eu sou. Não sei se eu comemoro ou não esse cara saindo assim. Não, comemorar, tá louco? Não vai comemorar por quê? Cara, eu queria ganhar 7 de seguida. Pra mim ir pra mestre logo e ser feliz. Eu acho que você sofre menos. Ok. Não, não sei. Ok. Você sofre menos, né? Porque no bronze esse cara é muito ruim. Que legal. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Eu acho que é isso Que isso? Você precisa de ajuda, eu posso. Nossa, ele quase pegou uma cura. Eu voltei pra ficar de proteção aqui, tá? Volta, 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 volta. Me dá uma mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.